Meiose é o nome dado ao processo de divisão celular através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. As células do corpo humano e de outros animais, chamadas de células somáticas, são diploides 2N. Isso significa que elas possuem em seu núcleo, duas cópias de cada um dos cromossomos. Em seres humanos e animais, a formação dos gametas ocorre por meio desse tipo de divisão celular. Quando ocorre fecundação, pela fusão de dois desses gametas, ressurge uma célula diploide, que passará por numerosas mitoses comuns até formar um novo indivíduo, cuja célula serão, também, diploides. Nos vegetais, que se caracterizam pela presença de um ciclo reprodutivo aplodiplobionte, a meiose não tem como fim a formação de gametas, mas, sim, a formação de esporos. Dependendo do grupo de organismos, a meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo de vida. Tal tipo de divisão celular leva à redução do número de cromossomos para metade, no qual ocorrem duas divisões nucleares sucessivas, divisão 1 e divisão 2. Deste modo originam-se quatro células filhas, três células filhas, no caso da logênese com metade do número de cromossomos da célula inicial, devido à separação dos cromossomos homólogos. Tendo cada célula filha apenas um cromossomo de cada par de homólogos, esta é a denominada célula haploide N. A meiose permite a recombinação gênica, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar quatro células haploides, três no caso da logênese geneticamente diferentes entre si. A meiose pode ser dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese e intercinese. A divisão 1, ou reducional juntamente e a divisão 2, ou equacional formam quatro núcleos haploides. A prófase, 1, é uma fase de grande duração, devido aos fenômenos que nela ocorrem e que não são observados na mitose. Os cromossomos já com as duas cromátides tornam-se mais condensados. Ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos e através de um processo chamado sinapse, o núcleo e a carioteca desaparecem e os centríolos migram para os polos da célula e forma-se o fuso acromático. O fuso formado a partir da junção dessas células tem a função de distribuir os cromossomos os desemparelhando, para as duas células que irão se formar. Na prometáfase, os microtúbulos do fuso, que estavam fora do núcleo, podem agora entrar na região nuclear. Complexos proteicos especializados, chamados cinetocoros, maturam-se em cada centrômero e se unem em alguns dos microtúbulos do fuso, que iniciam a na fase, onde os emparelhamentos são desfeitos. Ocorre disjunção dos pares homólogos duplicados. Cada cromossomo, com suas cromátides irmãs, migra para os polos. Na telofase, 1, há a descondensação do núcleo e formação de dois núcleos com metade do número de cromossomos. A intercinese, é o final da divisão, 1, ou divisão reducional onde formam-se duas células haploides. Tudo isso é apenas metade do processo, que irá para a divisão, 2, ou divisão equacional. Na profase, os cromossomos tornam-se mais condensados. Na metafase, os cromossomos ficam dispostos com os centrômeros no plano equatorial. Na anafase, as cromátides são libertas. Em seguida, as fibras cromossômicas encurtam, puxando os cromossomos para os polos do fuso. Na telofase, os cromossomos descondensam e formam novamente um núcleo em torno de cada conjunto, formando quatro células haploides.